Olá, meu nome é Danilo Vitoriano, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial e a convite do Papo de Cisa de mim, eu estou aqui com Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil. A gente está aqui às vésperas da Campus Party Brasil, eu vou bater um papo com ele. Prazer, obrigado aí por nos receber, Tonico. Prazer, Danilo, prazer estar com a audiência de vocês aqui. E obrigado por terem vindo aqui ao escritório e montarem todo esse estúdio maravilhoso aqui. Legal. De mais, show. Tá, tem uma infraestrutura aqui super legal. Eu estou muito emocionado de estar aqui, real mesmo, porque a gente vai bater um papo sobre a sua trajetória, sobre Campus Party, obviamente, mas eu em nome aqui do Papo de Cisa de mim e como um campuseiro, quero parabenizar a todo o trabalho, a tudo que a Campus Party faz para o mercado de tecnologia. Eu como um programador, um nerd de carteirinha, né? Então eu quero parabenizar por tudo que vocês entregam e realizam. Legal, obrigado. Eu fico agradecido pelo convite e pra mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Legal, bacana. Bom, como que... Eu vou começar com uma pergunta muito interessante, porque a gente está... Hoje é outubro, Campus Party agora novembro, presencial, voltando a tudo aquilo que era antes. Como que foi durante a pandemia? Porque a gente parece que a gente está se reacordando agora. Você tem essa sensação? Olha, a pandemia pra mim foi só um momento de ressignificação de tudo que estava acontecendo. A gente viveu momentos completamente diferentes. E quando tudo começou a fechar, eu lembro de ter um papo com o Francesco. E o Francesco falava pra mim, falou, cara... Aquele jeitão, aquela voz dele, cara, você sabe que... E ele falou, você sabe que eu acho que a gente vai ficar mais tempo do que estão falando fechado. E eu falei, Francesco, acho que a gente vai ficar uns dois anos fechado. Ele falou, puta, eu concordo com você. Falei, vamos começar a se preparar. O que a gente vai fazer em dois anos? Porque, beleza, a gente pode usar nossas economias aqui, mas a gente vai torrar tudo que a gente guardou durante uma vida. Vamos repensar como é que a gente se reinventa. Ficar parado não era uma opção. E aí a gente começou juntos, até com o Paco. O Paco trouxe a ideia do evento digital em 2020, que ia ser um evento 100% gratuito pra gente ter a comunidade, onde a gente pudesse trazer os patrocinadores. Foi ali que eu comprei a franquia em Portugal. Fizemos um evento também em Portugal. Juntamos mais de 32 países. Depois, em 2021, eu lembro de ir numa reunião no Palácio do Governo, na época a Patrícia Ellen era secretária, e ter lá, sei lá, 30, 40 produtores de eventos. E eu entrar na reunião, a reunião tá uma zona, uma loucura. Gente querendo fazer evento em novembro de 2021, falando, se eu não fizer meu evento pra 200 mil pessoas, eu não vou fazer. Não é assim que o meu público conhece o meu evento. Então eu falei, pessoal, calma. Vamos ressignificar, repensar, reposicionar os eventos. Esquece como vocês conhecem eventos até agora. Vamos ver o que vai acontecer em 2022, está muito longe. Vamos pensar em 2021 ainda. E aí a gente fez a CPBR 13, a Campus da Retomada, que foi exatamente um evento com os protocolos dos shoppings, os protocolos dos hotéis, repensando qual era o modelo. E aí conseguimos fazer aquele evento. Ainda em 2021, mesmo em julho, a gente fez um outro evento América Latina Digital, com mais interação, mais ativação dos patrocinadores. Foi tudo um constante aprendizado que a gente teve. E esse ano aí a gente já voltou. Fizemos em março em Brasília, uma super edição. Foi duas semanas depois de terem aberto tudo. Depois junho, Goiás. E agora estamos voltando aí numa edição que é o mais próximo possível de como as pessoas conheciam. De como era antes. Agora é completa. Agora está completinha. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. As expectativas de público, como é que está? Pode falar um pouquinho aí para a gente. A gente está com uma expectativa muito boa. Na semana retrasada, a gente conseguiu comprar mais 500 barracas para que a gente não desse sold out nas barracas. O que foi importante, porque as barracas vêm da China. Então você tem que comprar 120 dias antes de antecedência. E a gente conseguiu um fornecedor que tinha estoque aqui. Perfeito. Então a gente conseguiu comprar barraca para não precisar dar o sold out. É legal dar o sold out uma, duas semanas antes de antecedência. Olha, sold out não tem mais. Mas se a gente consegue colocar mais gente lá dentro, consegue trazer essa possibilidade, acho que vai ser legal. A expectativa é boa. Com certeza. Eu acho que está vindo muita gente assim. Tem essa expectativa para toda essa reunião. E quais são essas lições que você aprendeu nesse ano agora, voltando, sem restrições? O que mudou de pandemia para cá? O que tem, por exemplo, de novidade que antes não tinha no pré-pandemia? Essa coisa da integração com o digital? Eu costumo dizer... A gente já fazia isso. A gente já distribuía todo o nosso conteúdo no YouTube gratuitamente, no digital. As pessoas não assistiam tanto. Acho que agora assistem mais. A gente pode usar outras ferramentas além do YouTube. Porque o YouTube tem um algoritmo que se você não ficar mantendo o conteúdo, você fizer só picos, você não vai ter uma grande audiência. Então, hoje a gente distribui o conteúdo no TikTok, a gente distribui o conteúdo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em todas as plataformas possíveis. Então, hoje a gente está conseguindo diversificar, mas acho que são muitos aprendizados. A gente teve, no momento da pandemia, um turnover gigantesco. Você diz de pessoas que trabalhavam com vocês. Minha equipe hoje é 100% reciclada. Tem poucas pessoas. Acho que tem uma pessoa que está no time, que estava no time há mais anos, que é a Maiara, que está com a gente na parte de conteúdos. O resto do time mudou totalmente. E a gente teve que re-ensinar, re-educar. Muitas pessoas vieram da comunidade. E trazem ideias novas. Exato, exato. Então, assim, eu que sempre fui conhecido por ter um time com baixo turnover, quando eu cheguei em 15, 16, que estava dando quase dois por mês, eu parei de contar. Falei, cara, está acontecendo alguma loucura. E quando eu conversava com os patrocinadores, eu via que isso não era só meu. Isso era de todos eles. E acho que esse momento de viver no home office, você não conseguir ter a cultura da empresa, de estar vivenciando aquilo. De repente, eu estava vendo pessoas que trabalhavam para a gente, que tinham um trabalho pontual, que tinham três, quatro empregos. Então, assim, acho que tudo mudou. Acho que a gente tem que ser um avião que, se você olhar de perto, está voando muito rápido e que você vai ajustando a rota com pequenas ajustes de graus até você chegar no seu objetivo. Acho que esse é o principal aprendizado que a gente traz. Perfeito, perfeito. Muito bom. Até falando um pouco dessa sua trajetória, você comentou quando você chegou na campus, como que foi essa história? Eu vou aproveitar, porque eu estou aqui pela primeira vez batendo esse papo ao vivo contigo. Eu lembro que eu, a minha primeira campus foi em 2009. Tá. Eu era... Não vou falar que eu era um garoto, porque eu sou tão amigo assim. mas lembro de 2015, você chegou e logo em seguida já tinha o evento, assim, né? Cheguei em 2015. Eu acho que em poucas semanas teve... Como que foi essa transição? É, eu antes me considerava um produtor de eventos, hoje eu me considero um empreendedor. Depois de passar por uma pandemia e continuar trabalhando com eventos... Continuar de pé, né? De fato, eu sou um empreendedor. Perfeito, perfeito. E aí... Mas eu sempre fui um cara de negócios e eu sempre gostei de trabalhar com eventos, com pessoas, com experiências. Quando eu cheguei na campus, eu estava vindo, eu tinha acabado de terminar uma sociedade onde eu tinha uma empresa que fazia festivais de música eletrônica e administrava alguns bares em São Paulo. Então, eu vinha de um mundo completamente diferente, mas eu fazia festivais de música para 100 mil pessoas. Receberam pessoas, você sabia. Então, é... Mas sempre foi um super aprendizado, porque a campus party é diferente. Eu lembro até hoje, na época, a pessoa que me trouxe, que eu tenho um carinho por ela muito grande, que é o Juliano Lissoni, e hoje ele está como presidente de uma empresa no Canadá. Eu lembro que o Juliano... Ele primeiro me ligou e falou onde você está? Você ainda está livre no mercado? Eu falei, cara, estou. Ele falou, porra, preciso de você no Brasil. E eu falei, cara, estou na Europa e vim aqui para uma viagem grande. Não pretendo voltar tão cedo. Ele falou, cara, o dia que você voltar, você me liga. E no dia que eu voltei, eu tive uma reunião com ele e ele falou, cara, eu preciso que... E aí eu vou te contar uma história que poucos conhecem. Olha só que legal. Ele falou para ele assim, eu preciso que você assuma a campus party. Eu estou sem ninguém, eu não conheço quem possa assumir esse negócio e eu te conheço e eu sei que você pode dar conta. Então, eu preciso que você assuma a campus party. Você topa? Eu falei, cara, eu topo. Desde que você me responda uma pergunta. E ele falou, qual? Eu falei, que porra é campus party, brother? Gente, que legal. E aí a gente começou a rir, né? E aí ele falou assim, cara, campus party é aquele evento que os geeks ficam acampados. Eu falei, ah, eu fui, eu fui no primeiro. Eu fui no A&B no primeiro desse evento. Porra, nem lembrava. Eu já estava fora do meu radar, né? Eu falei, cara, vamos conversar. E aí começamos a conversar e assumir. O problema de quando eu assumir, cara, é que é normal, né? Você assume um posto lá de diretor geral, CEO, líder, seja lá qual o nome, que não dá para essa porra. O cara vai lá e coloca no... 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 No short ali, né? Olha, você tem aqui tanto de patrocínio já captado, você tem tanto de ingresso já vendido, você vai ter uma meta de tanto por tanto para chegar a uma rentabilidade de X, pá, pá, pá. Sim. Esse é o projeto. Topa. Você vai lá e fala assim, pô, ah, é... Ok, feasible, né? Dá para atingir. Ok, topo. E aí, assim, só que ali tinha algumas coisas já fechadas, né? Então, eu topei, entrei. Deu um mês de empresa. A telefônica, que era o principal patrocinador, falou, estou fora. Não quero mais entrar. Pff, pegou aquele caminhão de dinheiro, tirou dali. Daí, tinha um outro... A pessoa quer ser tranquila, chegou, começou... Tinha um outro que era... O Sebrae que ia fazer um convênio, pô, não vou fazer agora, vou fazer só daqui a dois anos. Outro caminhãozinho de dinheiro saiu. Daí, eu olhei para ele e falei assim, cara, é... Ele falou, não, acho que a gente vai... É... Desistir. Vamos... Vamos... Vamos pular esse ano. Ele falou, não faça isso, cara. Não pule o ano, porque você perde calendário, você fica sem contato com a comunidade, ele falou. Exato. E ele falou, concordo com você, vamos fazer um evento para atingir o break even? Vamos. E a gente estava há três meses do evento, saindo atrás de patrocínio. Eu lembro que eu fechei um patrocínio na época com a TIM, dia 23 de dezembro, às cinco horas da tarde, sentado na mesa da diretora de marketing da TIM. Ela falou para mim, está fechado, volta aqui no dia 4 de janeiro, que a gente vai falar sobre as ativações. E aí eu falei, cara... Ou seja, aquele ano ali, o pessoal da TIM não teve festa. Eu falei, de jeito nenhum, eu volto aqui dia 4 de janeiro, mas você vai me mandar um e-mail dizendo que esse patrocínio está fechado, porque você falou de boca, mas você não oficializou ainda. Ela falou, não, Tonico, eu vou na minha mesa, eu envio. Eu falei, não, você não vai na sua mesa, você vai mandar daqui da sala, você está aí com o computador. Você não queria correr mais o risco de... Ela não passava nem sinal de Wi-Fi ali. Daí, na hora que ela falou assim, tá bom, ela foi lá e mandou o e-mail. Na hora que ela mandou o e-mail, eu desci no TEC, eu liguei para o Paco, eu falei, Paco, a TIM está dentro. Nossa, salvou. Vamos ter o evento. Salvou 23 de dezembro, às cinco horas da tarde a gente falou, putz, vamos fazer o evento. Até me arrepia de... Não, eu acho emocionante isso, assim. E aí, pô, fizemos o evento. Esse primeiro evento foi quase que... Beirou a catástrofe para a gente, porque a gente cortou muito custo sem planejamento para botar o evento de pé e eu lembro que a comunidade caiu de pau em cima de mim. Quem é esse novo CEO? O cara cortou o custo pra cacete. Ele não entende Campus Party. Tomei porrada pra cacete. Todo mundo me metralhando nas redes sociais. E aí, pô, o Paco, quando acabou, ele falou, ah, Tonico, pô, eu acho que não é você a pessoa certa para ficar à frente da Campus Party. E aí, assim, papo, muito maduro, jogando na mesa, né? Acho que quando você assume uma posição dessa, você tem que estar pronto para esse tipo de conversa e faz parte do jogo. E eu falei, olha, Paco, putz, eu acho que eu fiz um monte de, talvez de bobagens nessa produção, mas acho que é um momento que a gente... de aprendizado e tal, e eu vou reconquistar essa galera, vou começar a marcar uns meetups com ele em bares, fazer uns happy hours com a galera, entender o que a comunidade quer. E aí, ele falou, pô, acho que esse é o caminho, vamos dar uma chance, vou te ajudar nisso. E o Paco começou a me ajudar nessa interface com a comunidade, e a gente começou a marcar com eles. No ano seguinte, que foi em 2017, porque eu entrei em 2015 para realizar o evento em 2016. Estava lá. No ano seguinte, de 2017, a gente gastou, de acordo com a planilha de 2016, 20% a menos do que gastamos em 2016. Só que planejado. E aí, quando a gente fez o evento em 2017, a comunidade falava, agora eu vi que vocês gastaram, hein? Agora vocês tiraram a mão do bolso. Ah, esse evento sim está maravilhoso. Você reorganizou as coisas. Eu tinha gastado mais do que no evento anterior. O problema é que eu cortei custos com planejamento. Quando você corta a custa em cima da hora, tem custo que já está comprometido, que você não pode mudar. Então, a gente começou ali um trabalho de reconstrução. E aí, o Francesco teve um super insight, em 2016 também, que ele falou, olha, a gente vai ter que expandir a Campos Pari para outros locais. O Brasil é um país continental, e a gente vai ter que ir para outros locais. Eu falei, pô, gosto dessa estratégia. Vamos pensar junto. E aí, a gente começou a desenhar um plano de expansão. E aí, a gente foi para vários lugares, Bahia, Recife, Natal, Pato Branco, Brasília, Minas Gerais, saindo para todo lugar. É meio que assim, um produtor de eventos raiz é o que ele sonha quando alguém fala assim, vamos ter que levar para outros lugares. Dá medo, né? Dá medo. Mas é gostoso. Você desbravar novas terras. Mas acho que no Brasil, no Brasil, a marca tem esse potencial. É um país continental. Ele é grande. E ir para todos os cantos. Eu, por exemplo, que fiz o evento em Portugal, mesmo que eu tenha feito só digital, Portugal é do tamanho de Pernambuco, sem nenhum demérito a nenhum dos dois. Não é um Brasil. É mais fácil o alcance. Tem 10 milhões de pessoas. É, mas tem um pensamento mais provinciano também, né? Ah, o que esse evento está fazendo aqui? Quem são esses caras? Curioso. É um brasileiro fazendo. Ou é um europeu. Quem é que está fazendo isso aqui? Entendeu? Muito bom. Tem, daí... É outra jogada. Aí você é o forasteiro lá, entendeu? Você não está levando um evento internacional lá. Você está... Tem uma certa dúvida do pessoal local. Mas foi bem, foi bem. Que legal. Não, esses desafios são muito legais, assim. Obrigado aí por compartilhar essas coisas, assim. Eu adoro ver essas histórias. E você falou também da questão de... Você ali, da primeira vez, você indo na Campus Party e você depois, né? Retornando para a Campus Party para coordenar a Campus Party. Se eu sou... Agora vamos fazer um exercício aqui comigo. Se eu sou um campuseiro novato, estou indo pela primeira vez, né? A gente está aqui até falando com essa audiência de... Acho que essa mensagem vai chegar, assim, muita gente que às vezes... O que é a Campus Party? Como você fez essa pergunta ali atrás. Por que que eu deva conhecer a Campus Party e me envolver com essa comunidade? Porque eu acho que a Campus Party é isso. É uma comunidade, né? É um hub de comunidades, de fato. Que se desenvolve em muitas coisas. Pesquisa. Enfim, já estou dando... A minha visão, mas eu quero saber a sua. De por que um campuseiro novato deve ir para a Campus Party? Porque é a oportunidade única que ele tem de receber conteúdos e receber um network diferenciado. Ali ele pode levar uma ideia, se ele tiver uma boa ideia de negócio, ele pode juntar com uma pessoa que é um programador e com um designer e dali ele construir um negócio. Sim. Independente do evento ajudar ou não. Tem um caso curioso de um menino que... Eu troco ideia com ele até hoje no Twitter, que é o Rodrigo Garotinho, em 2019. Foi 2019. É a última Campus Party que a gente fez em São Paulo. Eu fiz a abertura, né? E aí quando eu desci do palco, ele veio e falou assim, vamos tirar uma foto? Vamos, ele tirou a foto. E aí ele falou para mim assim, cara, eu preciso de uma ajuda sua. Tem uma startup, cara. Uma puta ideia. É genial. Eu sou super disruptivo. Eu preciso de cinco minutos no palco principal. Me dá cinco minutos no palco principal. Caramba, que ousado. Que eu vou decolar. E eu falei, não, cara. De jeito nenhum. Todo mundo que vier aqui me pedir cinco minutos no palco principal, acabou o evento. Não tem evento. Não tem palestrante. Não tem nada. Você tem que vir aqui, você tem que hackear a Campus Party. Vai descobrir o que a Campus Party tem para potencializar o seu negócio. Perfeito. E aí ele falou assim, tá, vamos tirar uma outra foto. Ele tirou a foto e ele até saiu meio assustado, assim, na foto, com uma cara meio decepcionada, sabe? Pô, é sério que levei esse balde a água fria. É, exatamente. E aí durante a pandemia, até um dos dias que ele postou a foto no Twitter, ele falou, pô, Tonico, esse dia eu tirei a foto com você, aposto que você nem lembra. Eu falei, lembro sim, cara. Foi o dia que você me pediu um espaço lá no palco. Contei a história. E ele falou, caraca, você lembra? Brother, eu tô super emocionado aqui. Você não sabe. Eu fui atrás de hackear a Campus Party. Eu juntei com pessoas lá que agregaram no meu projeto. Eu fui no Sebrae. Me cadastrei no Sebrae. E esse ano, durante a pandemia, a minha startup ganhou o prêmio da startup mais inovadora do estado da Bahia. Que demais. Então, assim, a Campus Party é isso. Tem que hackear. E eu tenho, assim, diversos outros exemplos. A Duda, a Maria Eduarda, que ganhou a Olimpíada Brasileira de Robótica na Campus Party, que a gente fazia de Recife. Ela ganhou a etapa municipal de Recife, a etapa estadual de Pernambuco, a etapa nacional do Brasil. Foi pra Frankfurt, ficou em oitavo lugar entre 180 países. E a Maria Eduarda tinha nove anos. A Maria Eduarda negra. A Maria Eduarda estudava em escola pública. A Maria Eduarda morava em comunidade carente. E construiu um robô que pode ajudar as pessoas. Ou seja, é através da disruptividade, desses ambientes de inovação, de tecnologia, que você vai poder. O próprio Alexandre Casey Monster, que criou a oficina de chão, que te ensina a construir robôs. E aí todo mundo sabe que pra construir um robô, muitas vezes, se você não tiver muita criatividade, você precisa de um brinquedinho que é excludente pra caramba, que você monta as pecinhas. Ele é tão excludente que eu não vou falar o nome dele. Sim, 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 sabemos. Mas que uma caixinha com 100 peças custa 300 contos. Uma fortuna. Impossível comprar. E ele montou a oficina de chão que ele ensina as pessoas a desenvolver um robô em 40 minutos, 60 minutos, usando caixinha de tetrapaque, latinha de refrigerante, copinho de café, criando arte com papel machê, hackeando a Campus Party. Ele não pediu pros organizadores se ele podia fazer. Ele criou essa oficina no chão. E por isso chama oficina de chão. Obviamente, hoje a gente já dá a bancada pra ele. Ele constrói tudo na bancada. Mas ele hackeou a Campus Party e desenvolveu um projeto. Com esse projeto, ele conseguiu um emprego lá na Secretaria de Educação de Pato Branco. E com esse emprego, ele levou a Campus Party pra Pato Branco. Então, a Campus Party tem muita oportunidade. O próprio Bruno Souza, que tá com a gente, que é um embaixador da Campus Party. O Bruno Souza foi presidente do Instituto Campus Party no passado. E é o principal cara de Java no Brasil. É o Java Man. É o Java Man. Ele tem uma comunidade com mais de 15 mil programadores. Ele dá mentoria de como os caras desenvolverem suas carreiras no Brasil e internacional. Perfeito. Com o Bruno, você pode pegar mentorias, ver como você pode desenvolver a sua carreira como programador, como você pode entrar na carreira de programador. Tem uma série de possibilidades. Então, assim, aqui eu citei alguns exemplos pra mostrar que a Campus Party não é uma feira. Lá você não compra, não vende nada. A Campus Party não é um concerto de rock, um festival de rock, que você vai lá pra escutar música. A Campus Party é um grande acontecimento, como você disse, Danilo, de um hub de comunidades onde as pessoas vão lá pra se desenvolver pessoal e profissionalmente. Pode desenvolver uma startup, pode arrumar um emprego, mas ali ela vai sair de lá com certeza com conhecimento. Com conhecimento pra se recolocar no mercado de trabalho, pra aproveitar melhor as suas oportunidades no mercado de trabalho, ali sim ela vai ter oportunidades. Massa. Muito bom. Eu sou total fã e eu acho que, assim, tem muito mais coisas, né? As barracas, o viver todos aqueles dias, a conexão, a hora que algum patrocinador tem comida e vai tomou, vai pro café, vai descolar as coisas, os brindes. Enfim, eu amo o evento. Então, é... Você é suspeito pra falar. Eu sou suspeito pra falar, mas você elencou aí vários... E eu acho que o principal é isso, realmente, né? Esse networking, essa coisa de se encontrar. Vocês conseguiram fazer isso muito bem no digital, mas como você falou lá, a questão da bancada, a pessoa pegar um negócio e fazer do chão, né? A gente quando recebia as crianças, né? Isso é uma super sacada do Francesco. O Francesco também é outro gênio, né? A gente recebia as crianças na área open e a gente falava pra eles, e tá gostando, né? Vem de escola pública, tá gostando da robótica e tal. E ela falava assim, ah, eu tô, mas isso não é pra mim. Como assim isso não é pra você? Ah, minha mãe falou que isso não é pra mim. Porque os pais mesmos incutem isso na cabeça dos filhos. E eles falavam assim, olha, isso não é pra você, isso é caro. Eles nem sabem se é caro ou não. E aí o Francesco teve uma super ideia, ele criou o Laboratório Include. Hoje o Laboratório Include são laboratórios de robótica, prototipagem, programação, que tem metodologia própria da Campus Party. E a gente já tem mais de 100 laboratórios Include espalhados pelo Brasil. São laboratórios que formam crianças de 10 a 18 anos dentro dessas favelas e formam 150 jovens a cada seis meses. E a gente faz em várias favelas e centros de comunidades carentes espalhados pelo Brasil, nunca em grandes centros, sempre em centros mais afastados. Então tem Canudos, Marinha em Brasília, tem diversos locais espalhados pelo Brasil inteiro. Que o evento grande não chega, mas esses pontos de contato. A gente consegue deixar esse legado desses laboratórios também pra ensinar essas crianças e deixarem elas prontas pro mercado de trabalho. Muita motivação, animal demais. E pra quem é um campuseiro já experiente, aquele que vai todos os anos, o que você acha que essa pessoa vai lá e ela busca de ir? Esse pessoal que você falou que é o que xinga muito no Twitter, que critica, que exige, né? Como que é a relação com esse pessoal já que faz parte demais do evento da comunidade? Eu acho que o que a Campus Party tem de diferente é que ela é colaborativa. Não somos nós que criamos a grande organização do evento. Obviamente, a gente vai lá e dá o macro. Alguém precisa, né? Mas o único que faz são as comunidades. Tanto que a gente tem as bancadas de comunidades, a gente tem o programa do Call for Talks, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais esses programas. E assim a gente vai conhecendo conteúdos que a gente não chegava, conteúdos super legais que as próprias comunidades trazem pra dentro do evento. E a gente vai ajudando as comunidades a desenvolver esses conteúdos. Então, e a gente procura também trabalhar com vanguarda. A Campus Party tem que estar sempre na vanguarda. Então a gente tenta trazer o que há de mais novo. Eu não quero ficar trazendo, sei lá, toda hora, com todo o respeito que eu tenho a ele, e eu gosto muito dele como pessoa e como artista, sei lá, o Bruce Dickinson, que é um super empreendedor, né? Mas já veio três vezes na Campus Party e não para de vir em outros eventos. Eu quero trazer coisas novas, eu quero poder provocar a comunidade. Então assim, a gente está agora com vários palestrantes super legais. Alguns já vieram algumas vezes com a gente, e outros são novidades que a gente está trazendo. Mas a ideia é cada vez mais a gente ir provocando a comunidade para que a gente possa estar sempre na vanguarda. E spoilers dessas atrações, porque essa eu acho que é outra parte incrível que a Campus faz, que talvez é uma das partes mais complicadas, talvez, de um evento. Acho que a primeira é captar a patrocínio. É muito difícil, mas atrações, né? Fechar a agenda com as pessoas, palcos, quem que a gente vai sair? Olha, nessa edição a gente vai ter um recorde de palestrantes internacionais na história da Campus Party, o que é super interessante, isso num pós-pandemia que a gente está conseguindo viabilizar. O mais importante, o mais importante não, o main speaker, vamos chamar assim, o main speaker é o Orkut, que a gente está trazendo, o fundador da rede Orkut. Caramba! E tem dois grandes porquês do porquê... Dois grandes porquê trazer ele, né? O primeiro é... Foi no Orkut a primeira vez que a gente começou a se relacionar em comunidades propriamente, né? Virtuais, né? Criar as comunidades em si. Todo mundo participou, ah, participou da comunidade X, Y, Z no Orkut, né? Foi assim que foi famoso. A gente já participava em outras comunidades, às vezes não chamava de comunidade. Ali foi, pra gente, Brasil, assim, foi muito forte essa... E o segundo é que ele anunciou que vai voltar ao Orkut. Exato! Então tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer. E a gente vai provocar isso com ele, vamos ver se a gente consegue essa resposta. E ele foi super aberto, uma pessoa super maleável, pra topar vir pra Campus Party. Tanto que ele vai ter fala na abertura, ele vai ter palestra, ele vai ter momento meet and greet. Cara, o cara super aberto, super legal, super friendly, e a gente tá empolgado que ele vai vir. Além dele, a gente tem o Jordan Soules, que é vice-presidente da FX, Rodeo FX, que é a empresa responsável, e ele foi diretamente responsável pelos efeitos visuais de WandaVision, Game of Thrones, Stranger Things, e outras séries super legais. Massa! A gente tá trazendo novamente pra Campus dois palestrantes muito legais. A Sharon McPherson, que é uma sul-africana ativista, e ela quer formar um milhão e meio de empreendedoras femininas. Perfeito! A gente tá trazendo o Bill Wraith, que trabalha com o Greg Gage. O Greg Gage que veio em 2018, e o Bill Wraith que tá vindo agora, ele é um neurocientista, que ele vai transformar baratas vivas em ciborgues. E você vai poder controlar essas baratas vivas do seu celular. Então, é super discutível, né? Porque a gente fala em ser ciborgue no corpo humano só quando a gente tem algum problema. Então o cara amputou um braço, ele coloca um braço mecânico. Mas por que não, de repente, eu colocar duas pernas que vão me possibilitar saltar 20 metros de altura por ser um ciborgue? Isso não seria diferente? Você dar um salto e parar no topo de um prédio? É ansioso já. Alguma coisa que você pudesse... Ou, sei lá... A gente, mesmo quando usa um óculos, tá sendo ciborgue, né? A gente tá corrigindo alguma coisa no nosso corpo. Então, tem pessoas que implantam chip. Acho que existe uma série... E a gente fala muito que a própria... Como é que ela chama aquela futuróloga? Amy Webb, no ano passado, no South by South, ela falou que em dois anos o smartphone começa a desaparecer. E nós vamos começar a substituir todas as funções que estão no smartphone para o wearables, que a gente vai estar usando, e também inserindo no nosso próprio corpo, chips, que vão permitir a gente ter as funções que estão no smartphone. Acredito, totalmente passível e viável, né? Trai os neurocientistas para a gente conversar e discutir sobre isso. Demais. A gente traz a Jessica Licker, que ela é graduada em supply chain, ela tem PhD em educação e engenharia, e vai falar um pouco sobre isso. O Tomaso Penucci, que foi o cara que criou o Startup and Makers na Campus Party, e tá voltando. Ele criou em 2014 e tá voltando. Josia Zeiner, esse para mim é o meu... Eu não vou falar que ele é o meu queridinho, para não causar ciúmes nos outros palestrantes. Mas acho que é um assunto muito legal que a gente quer trabalhar, porque a gente sempre trabalhou os hackers, os programadores, os desenvolvedores, e cada vez mais a gente vê outros eventos trabalhando com essa comunidade, e eu acho maravilhoso que essa comunidade tenha outros espaços de voz, outros espaços para se desenvolver. Sim. Mas agora a gente vai começar a trabalhar também e buscar quem são os biohackers, que tá cada vez mais em voga, né? Então a gente vai ter um palco chamado CRISPR, e a gente vai ter um laboratório lá dentro de CRISPR, onde a gente vai estar, através de impressora 3D, vamos estar imprimindo carne vegetal. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é mostrar... Gostei do nome, aliás. A ideia disso é mostrar que a gente pode também imprimir, assim como carne vegetal, carne ou órgãos humanos. Sim. E aí acaba aquele black market nojento que existe de tráfego de órgãos humanos. Não tem evolução. Você não precisa mais ficar na fila de espera, porque através de célula-tronco você vai poder produzir órgãos para pessoas que precisam de um transplante. Você vai ter várias possibilidades. A gente quer trazer esse assunto para a mesa. E vamos trazer de uma maneira muito madura. Nós temos um curador, que é o Dr. Nelson Lisier, que já trabalha com isso, e que ele vai trazer também um biohacker para o palco e vai trazer um gerente da Anvisa, para que os dois possam debater e, como, com perdão da palavra, quebrar o pau lá em cima, e que cada um tire as suas conclusões. Sim, sim. Mas é uma discussão importante. Qual é a ética? Qual é o limite? Para onde tem que ir? Por que a Anvisa regula tanto? Por que isso não abre? E o Josias Eindert, ele estrela essa série no Netflix, Unnatural Selection, ou Seleção Artificial, e ele fala que ele quer ensinar para as pessoas manusear genoma dentro de casa. Para que cada um possa manusear o seu genoma dentro de casa. Então acho que vai ser muito disruptivo e a gente vai trazer outros conteúdos nacionais para isso. Além disso, a gente tem o Gabe Gabrielli, que é um engenheiro reformado da NASA, o Fabiano de Abreu, que é um brasileiro que mora em Portugal, ele está nas quatro principais sociedades de alto QI. Ele tem o QI comparado ao do Einstein e do Tesla. É um neurocientista super legal. A gente tem a Nive Stephan, que é uma gamer brasileira, apresentadora, que dispensa apresentações. Dado Schneider. A Jaqueline Góes, que participou do time que fez o mapeamento genético do SARS-CoV-2 para o desenvolvimento da vacina, no Brasil ela vai estar também. Então assim, são vários palestrantes, acho que vários spoilers legais. Não, é isso que eu falei. A parte, acho que talvez mais complicada da Campus Party seja também trazer todos esses nomes, porque é muito relevante. A gente ainda não fechou todos, tem ainda uns dois ou três palestrantes internacionais que a gente está fechando, um sobre metaverso, tem aí umas pessoas, uns brasileiros, que já estão com avatares no metaverso, que vão estar na Campus Party, a gente também está fechando. Acho que a gente vai ouvir bastante coisa sobre isso. E ainda vem novidade aí, ainda vem novidade. Muito bom, eu estou muito ansioso já, gente, me segura aqui da cadeira. Já que você deu vários spoilers, você tem algum spoiler sobre o teu figurino na abertura da Campus Party? Não, olha só, eu acho que o meu figurino na Campus Party foi um outro momento. Eu vou, eu vou, foi essa época. Entendi, você vai surpreender agora. Não, eu não vou mais colocar o figurino, eu acho que o que eu quero agora são outros voos agora para a Campus Party. Quando eu colocava aqueles figurinos, o que eu estava buscando ali era uma conexão com a comunidade que eu não tinha. Perfeito. E eu consegui hoje ter, eu tenho essa conexão com a comunidade, e isso flui bem. Eu não preciso mais disso. E eu quero desenvolver a Campus Party com todos esses conteúdos que eu citei aqui. Eu não quero que a Campus Party seja um concorrente da Comic Con. Não, eu não quero. A gente vai ter os cosplays lá porque faz parte do nosso público e eles vão estar à noite lá ou fazendo alguma parede, alguma coisa eles vão estar desenvolvendo lá. Mas eu não vou, eu mesmo não vou, eu incentivar isso. Eu quero ir para o lado mais do biohacker, da programação, eu quero ir para esses outros... Tem uma agenda aí de propostas muito efetivas e sérias aí que a gente precisa estar conversando sobre isso. Exato. Perfeito. Agradeço demais essa oportunidade da gente estar conversando aqui. Você deu aí muita informação bacana. Acho que tem muita coisa, é difícil falar de tudo o que acontece numa Campus Party. Eu queria perguntar aqui, até dados assim, mas isso se a gente hackear, a gente encontra, né? Essa galera que vem, a gente está falando da edição de São Paulo, é a maior que acontece no Brasil, obviamente. No mundo. No mundo. Então vem gente de muito, né? Movimenta o turismo na cidade. É muito legal abraçar... Ir para a Campus Party é uma experiência intensa. Não é uma experiência que você fala, ah, eu vou também, vá lá e compra. Não. Exato. Você decide em grupo ir para a Campus Party, porque você faz mala, você leva o seu computador, leva monitor, leva o PC, leva o desktop, você leva travesseiro, colchão. Total. É uma mudança. Primo. Você leva o primo, você leva... Eu falo do primo, porque o meu primo me enchia muito o saco. Ele era um gamer, que hoje agora virou um programador, e sonhava em ir na Campus Party, ele é de Curitiba. Até que um dia eu levei ele, né? Me deram um ingresso naquela vez, para eu levar ele, eu levei, porque ele chegou em São Paulo em cima da hora, só que eu não trouxe ele de volta. Ele ficou todos os outros dias, que eu não pude ficar, trabalho, tive que ir trabalhar, e ele ficou, e ele tem amizades, que ajudaram na carreira dele, e que ele mantém até hoje, das bancadas que ele passou as noites lá na Campus Party. Então, isso mudou muito a vida dele. É uma experiência... Beijo, primo, olha só, estou aqui falando isso para você. É uma experiência intensa mesmo. É demais. É difícil as pessoas decidirem ir, mas vão à Campus Party. Total. Porque é uma experiência única e merece. Não precisa ir todo ano, vai ano sim, ano não, vai um ano acampando, o outro não. Pelo menos um diazinho. Se permitam, se permitam isso. Você tem que passar lá. Se permitam isso. Eu acho que o Paco traz uma definição muito legal de ir na Campus Party. Quando você vai à Campus Party, você entra num portal, que aí você entra quase que num mundo, onde você não tem que responder, você ganha, a gente dá para você algo que você não tem no seu dia a dia, que é tempo. Você, quando está lá dentro, você tem tempo. Você tem tempo de assistir uma palestra, você tem tempo de fazer um workshop, você tem tempo de conversar com as pessoas, você não precisa ficar respondendo WhatsApp, você não precisa ficar respondendo e-mail, você tem tempo ali. Então, se permita ir à Campus Party, vá à Campus Party, porque ali você vai poder desenvolver um negócio, ter um insight para o seu negócio, criar novas amizades, e ali você, de fato, forma a comunidade. Eu pego o meu computador, dias de semana que eu estou trabalhando, fico sentado nas bancadas, continuo trabalhando de lá, interagindo com as pessoas, assisto a uma palestra, pego um café, participe de alguma coisa, mas movo o meu escritório para lá. Isso já é um acordo, você pode pegar os meus notebooks, ele tem etiquetas de Campus Party anteriores, com nomes de empresa. Eu tenho também. de vezes que ele passou ali dentro. Às vezes eu penso em trocar de notebook, mas eu olho para aquelas etiquetas e falo... Virou adesivo, né? Exato. Esse notebook é meu, eu quero tanto tempo. Muito bom. Muito bom. Você quer deixar alguma dica de serviço, um recado final aí para a galera? Daniel, eu quero te agradecer aqui. Gratidão, obrigado pelo momento, obrigado pelo papo, super prazer, foi super divertido. Fica meu convite para vocês e para todos os ouvintes do podcast para estarem conosco lá na Campus Party. Massa. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Papo precisa de mim.